Olá pessoal, na coluna de hoje eu trago uma notícia de que um professor de medicina, do curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba, está sendo processado internamente, um processo administrativo, por conta do uso de uma camisa, usando o logotipo do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Isso aconteceu porque um provável aluno fez uma queixa à ouvidoria da Universidade Federal da Paraíba, no último dia 31 de agosto, e acabou que o processo deu seguimento. E no último dia 5, o Luciano Gomes, professor que tem 15 anos de casa da UFPB, acabou sendo notificado de que o processo iria ocorrer. Esse processo, apesar dele não ter, segundo o próprio documento enviado ao professor, comprovação da materialidade, ele faz uma indicação, uma sugestão ao Centro de Ciências Médicas que adote providências para que não exista mais a repetição da prática, como se houvesse alguma ilegalidade em usar por conta de uma manifestação que, segundo a denúncia, seria de cúmulo político e social, usando a camisa do MST. O professor já trabalha há 15 anos na universidade, ele tem um projeto de extensão que leva apoio às comunidades em assentamentos e acampamentos do MST, e ele tem também a afirmação de que se trata de uma perseguição. A UFPB é uma das instituições, 20 instituições ao todo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou pessoas que não estavam na primeira colocação da lista tríplice da escolha na consulta às universidades do Brasil. Então, ele tem uma ligação, foi o terceiro colocado na consulta de 2020, e acabou sendo indicado pelo Jair Bolsonaro por conta de uma proximidade ideológica. E, segundo o Luciano e a associação de docentes da universidade, há uma perseguição aos servidores que são de oposição a essa escolha do reitor da universidade, que diz que isso é enviar, que isso não acontece, que se houvesse qualquer tipo de perseguição, que deveria ser investigada. Então, o professor Luciano está respondendo a esse processo, e ainda não se tem o resultado dele. Uau!